Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para os presos internos de unidades socioeducativas que queiram participar da edição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O período terminaria hoje, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas pelos coordenadores pedagógicos das escolas até às 18 horas de sexta-feira pela internet. As profas vão ser nos dias 28 e 29 de novembro, nos estabelecimentos prisionais e nas unidades de internação. No ano passado, 14 mil internos de cerca de 500 presídios se inscreveram no Enem. Todas as informações estão na internet.